E quando os discípulos pensaram, pronto agora vamos repousar, fim de dia, vamos todos repousar, comer aquele cordeiro abençoado e descansar Jesus olha para eles e diz, passemos para outra margem Jesus, a primeira lição que ele dá para os discípulos é que não tem descanso enquanto estiver aqui Aleluia Tem trabalho Começa a entrar a água, já vai logo atrás de algum canto ou alguma coisa, vai tirando a água Eles vão tirar a água, senão vai afundar a ouvida Quando eles começam a se desesperar, o barco balança e a água entra Diz a Bíblia que eles perceberam que Jesus estava no barco Aleluia Glória a Deus Jesus é especialista em aparecer nos grandes ventos Ele só aparece nos grandes ventos Jesus que vem, balança o barco para lá, para onde a água entra Alguém, alguém que não entende, olha de longe e diz, vai afundar, vai mirar o barco dela, o barco dele, vai morrer, vai acabar tudo Mas esse alguém que não sabe, mas esse alguém que Jesus está no barco Oh glória Jesus quando olhou, Jesus quando olhou para os discípulos disse assim, vamos ver se a gente consegue passar para o outro lado, não foi? Jesus é Jesus Jesus é Jesus Com Jesus não tem vamos ver Glória Com Jesus não tem vamos tentar passar, não tem isso com ele Galabalaxúria Com Jesus é isso aqui, olha A promessa está liberada, vai chegar do outro lado Ele tem promessa aqui Olha para a promessa de Deus Eu estou pregando para uma igreja Para pastores, homens de Deus, quem tem promessa E quem tem promessa, olha, segura aí Tem um hino, é lá em Recife, eu conheço o cantor Que ele canta nas vezes que promessa de Deus é pré-patido, ponta virada Eu gosto muito desse hino Eu tenho até ele no celular, é muito bom Mas eu estava observando o seguinte Pera aí, promessa de Deus é mais forte O pré-patido e a ponta virada, o bom macineiro arranca, viu não? A promessa de Deus é mais forte que o pré-patido e a ponta virada